O que é isso? Tá pegando fogo no chilindró de novo? Muito pior! O quê? A chucheta encasquetou que eu tô apaixonada por ela. Ela tá atrás de mim querendo ver os meus olhos. Eu tô com medo. Alguém, 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 alguma alma muito bondosa escreveu um bilhete de amor pra ela e ela acha que furiu. E eu sou noivo, pô. Imagina. Olha só, Amadeus, eu não tô aqui pra quê? Pra resolver os problemas de amor de detento. Sandra, não fui eu que escrevi esse bilhete pra ela. Eu nem sei quem foi que escreveu. Ela deve ter sido alguma maluca, né? É. Olha, chega. Não vou perder meu tempo com isso, não. Vai, Amadeus, vai embora. Vai, vai que eu tenho mais o que fazer. Tá bom. Vai. Tô contando aqui os números. Amadeus! Amadeus! Não fui eu, não fui eu. Uma baleioninha. Sabe, Antônio? Ei, Antônio, eu estou falando com você, puto. Eu tô ouvindo, mano. Aqui eu incendiei a parada ali. Por Deus, cagaram no mundo. Sabe, Antônio, eu pensei que a Sandra estava namorada de mim. Inclusive, eu comprei uma pulseira caríssima de ouro com rubis, mas ela não aceitou. E será se ela não aceitou porque eu não entreguei o doce que veio com a pulseira? Pode ser, mano. Fica a dúvida. É, mano. Nunca a gente vai saber, não, time. Mulher é muito complicada, mano. Ô, foi por conta de uma que eu vim parar aqui dentro. Você tá ligado, né, mano? Nunca dá pra você saber o que tá passando na cabeça dela. Se ela não queria ficar comigo, por que me escreveu aquela bosta daquele bilhete de amor? Ih, peraí, peraí. Você também recebeu o bilhete da Sandra, mano? Sim. Ô, eu também recebi um bilhete de amor da enfermeira Brioca. Nossa Senhora. Ah, se queres, posso te dar a pulseira que comprei para a Sandra e ela não aceitou porque não tinha o doce. Mira. Ô, ô, é bonitura. Sim, é muito bonita. Imagina... Por Deus, parece aquela mulher do sanduíche. Coitada, querida. Olha, vocês não tão me escondendo, Amadeusão, né? Não, mas você deveria esconder algumas coisas. Ah, vocês não tão me escondendo, Amadeusão, né, queridinhas? Porque aquele ordinário... Me mandou um bilhetinho de amor e depois fugiu, gente. O Amadeus te mandou um bilhete de amor, mano? Olha, minha pulseirinha não vai querer mais, não? Obrigada. Ô, peraí, peraí. O Amadeus te mandou... Ô, esse cuspido tá solto mesmo, mano, porque o time recebeu o bilhete de amor e eu também. Sim, esse cuspido é um lazarento porque ele tá cuspindo em todas as pessoas e machucando elas por dentro. Peraí. Esse bilhetinho de amor que vocês receberam não é do Amadeus não, né, lenda? É, se liga, xuxeto. Qual que é, mano? Tá me tirando? Olha aqui, Tonhona, você fica fora da minha presa, hein, queridinha? Porque minha calcinha tá lotada de gileta e eu faço você comer ela toda. Se liga, xuxeto, se liga, mano, me respeita, certo? Quem me mandou o bilhete foi a enfermeira Brioco. E quem me mandou foi a Sandra Zapatuda. Cadê o bilhete, querida? Não, você não acredita. Quer ver? Eu quero provar. Aqui, ó, lê aí pra você ver, então. Sou palhaça? Aí, ó, aí, ó. Lê aí. Bicha, é o mesmo bilhete que eu recebi, fianda. Meu Deus, não é para me gabar, mas simplesmente tem a mesma letra que tinha no meu também. Inclusive que os mesmos pingos nos is. Tem alguma coisa que não tá cheirando bem aqui. Não, 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 não. Mano, o que eu tenho certeza é que o Lorival, que pegou esse bilhete aqui, ó, e colocou dentro do livro. Você mesmo. Isso é lúnia de infamação, eu vou te processar. Isso aqui quem colocou lá no meu travesseiro foi xuxeta. E eu? Gente, que mentira mais cabeluda, Loreloini. Esse bilhete, queridinha, estava dentro da sacola de troca-troca de chupi-chupi. Não foi, chupi? Esse bilhete eu achei no chão, em cima do meu colchão. E a pergunta que não quer calar é quem terá colocado esse maldito bilhete em cima do seu colchão? Peraí. Hoje de manhã eu tinha arrumado as coisas pro almoço, aí fui tirar o cochilo e de repente a Reginiche... Agora eu confesso, esse bilhete aqui é meu. É, fui eu que escrevi pra participar de um concurso e eu deixei ele cair sem querer. Aí eu perdi tudo. Dá, meu Deus. Se você for, toma cuidado com as coisas, nós tudo discutindo aqui. Ô, Lorival, desculpa mesmo aí de ter te acusado, irmão. Eu acho que o homem deve pedir desculpa, sim. Desculpa, Xuxeta aí. Desculpa. Ai, deve pedir desculpa mesmo, tá, Noleraine? Porque eu odeio ser acusado injustamente, querido. Por Deus, como vocês são tontos, não estão vendo que esse bilhete não é da Regininha que ela está mentindo? É assim que nada que não é. É meu. Porque quem fez esse bilhete foi a Sandra pra mim porque ela me ama.